Galera, galera, eu coloquei essa câmera gravando aqui Igual eu fiz naquele apartamento aquela vez Porque eu vou assistir um filme de terror E eu percebi que toda vez que eu assisto filme de terror Algumas coisas estranhas acontecem Eu vou colocar essa câmera gravando agora pra registrar tudo Eu vou assistir um filme de terror E aí, sei lá, depois que eu gravar e tudo mais Eu assisto o vídeo pra ver se Teve alguma coisa bizarra mesmo Ou se foi tudo obra da minha imaginação, né? Porque quando a gente tá assistindo um filme A nossa imaginação fica a todo vapor Se esse vídeo sair é porque com certeza alguma coisa aconteceu Então fiquem de olho aí pra mim, beleza? Pode ser que tenha coisa que eu não vou ver Então só vocês vão ver Então fiquem de olho em tudo, sério Eu vou ligar a TV aqui Vou colocar o filme Já tá gravando, agora vai ficar gravando Tô até comi a aguinha aqui, ó E tenho também um balde de pipoca Porque não tem filme sem pipoca Vamos assistir esse filme e vamos ver no que vai dar E aí Oi O que é isso? Você tem que ligou, velho? Não, não O que é isso? O que é isso? Você ligou a luz muito rápido Ah, porra aí Isso é bobagem Não, não, não Você não pode sair Vamos brincar de casinha de boneco O que é que eu fiz? Eu tenho que deixar a luz desligar pra mais tempo Ele já foi nova Eu tenho que deixar a luz desligar pra mais tempo Eu tenho que deixar a luz desligar pra mais tempo Isso é bobagem de boneco Isso é bobagem de boneco Não dá pra esperar, não dá pra esperar, não dá Por quê? Por quê? Porque a Christian tá sempre a gente Eu tenho que deixar a luz desligar pra mais tempo E aí Espanha Esquisita Eu tenho que deixar a luz desligar pra mais tempo O que é que foi aquilo? O que é que tá acontecendo? Não, pera aí Para Galera Tá gravando ainda? Tá gravando Galera, pera aí Eu não sei o que aconteceu aqui agora, não Eu tô um pouco assustado Eu não sei se foi eu sem querer que esbarrei o pé no copo E no pote Olha só Olha onde o copo foi parar O pote também voou E pior que foi justo na hora que voou tudo no... Não Eu devo tá sonhando O problema é que quando eu assisto esses filmes de terror assim Sei lá Eu começo a ter uma geração muito fértil Sério Isso foi muito estranho Eu acho que eu não vou assistir mais esse filme não Eu vou dormir E sei lá Desligar a câmera amanhã Eu acordo e assisto essa gravação Se vocês tiverem visto alguma coisa aí Que eu não tenha visto Comenta Comenta aí embaixo Na verdade se esse vídeo for sair É porque aconteceu alguma coisa Então É isso Tchau 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 Tchau